Qual é o nosso campo de atuação? Nosso campo de atuação são, se a gente for falar de fertilidade, todas as mulheres que querem engravidar, se a gente for falar de melhora de qualidade de vida, todas as mulheres que têm interesse e que têm algum distúrbio. E a gente vai ver que no Ocidente, por exemplo, diferente às vezes no Oriente, que em trabalhos falamos que, por exemplo, mulheres chinesas têm muito menos problemas com fogato da menopausa, né? As mulheres ocidentais chegam a ter 80% dessas mulheres com sintomas muito desconfortáveis na menopausa, né? Nessa entrada aí do processo da menopausa. Então, a gente vê que a gente realmente tem um campo de atuação desde a entrada na fase reprodutiva, passando pela necessidade de auxílio para gestação, passando por um pós-parto, passando depois por um período de menopausa, a gente tem tudo isso aí para atuar quando a gente entende dessa parte hormonal, né? E é o que, né, Bebe, você estava vendo hoje, né? Tem algumas clínicas, por exemplo, na Espanha, não foi isso que você estava vendo, né? Que hoje tem se espalhado pelo mundo e a gente tem visto que alunas de fora também têm buscado, né? A gente tem alunas da Europa, a gente tem alunas que moram nos Estados Unidos. Por quê? Porque são pessoas que estão vendo que lá fora também as mulheres já têm começado a ter essa consciência, como se tem no Brasil, da importância dessa área aí da nutrição, da saúde da mulher e da fertilidade, né? E o que eu acho que é interessante, assim, para o profissional, quando você tem um campo, apesar de ser muito nichado, mas a gente tem um N de pacientes que a gente pode atuar muito grande e você começa a ter um destaque nessa área, você também traz qualidade de vida para você, né? Então, eu mesma estou há mais de um ano, né? Porque eu tive uma gestação, tive Covid, faz Covid, uma série aí de intercorrências no último ano e quase um ano e meio que me obrigaram a trabalhar de casa, né? E isso hoje é totalmente possível, porque quando você está, às vezes, numa área que demanda um exame físico constante, muito apurado, né? Um exame físico de toque no paciente, de olhar alguma questão estética que você precisa estar vendo ao vivo, né? Isso te traz aí uma necessidade de estar presente ali. Mas quando a gente trata de algumas questões dentro da área de saúde da mulher, é essencial que você faça uma excelente anamnese com esse paciente, que você saiba o que você vai perguntar de sinais e sintomas, é essencial que você entenda muito bem de exames laboratoriais e que você pode aí fazer uma parceria com alguém da cidade dessa pessoa, pode ter alguém ali para fazer uma avaliação física, mas que a gente não precisa de algo que a gente precisa ali estar pegando no paciente, né? Então, isso possibilita que a gente faça um atendimento online, um atendimento remoto, por exemplo, com uma qualidade enorme, que o paciente fica extremamente satisfeito com resultados extremamente bons e que você também traz qualidade de vida para a sua vida. Porque eu, por exemplo, com um bebezinho hoje de seis meses e um filho de cinco anos, eu consigo estar muito mais presente em casa sem ter abandonado a minha profissão, né? Sem ter que ter deixado de lado, né? Consigo atender entre uma mamada e outra, né? Consigo estar em casa vendo as demandas que eles precisam e ainda assim consigo ajudar outras pessoas. Então, a gente também olha para... É muito gratificante a gente ver o quanto a gente ajuda, né? É isso que realmente nos move e é muito gratificante quando você também consegue ter uma qualidade de vida a partir do seu trabalho. Então, vamos lá. Obrigado.